Música Os procuradores federais no Rio de Janeiro garantiram a retirada de barragem erguida em área de proteção ambiental na bacia do Rio São João. A atuação da AGU ocorreu após fiscalização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade constatar ocupações irregulares e danos ambientais. E no Rio Grande do Norte, a AGU confirmou que paciente não pode obrigar o SUS a realizar uma cirurgia diferente da já utilizada pela rede pública. Os advogados públicos destacaram que permitir a obtenção de tratamento diverso do oferecido afrontaria o princípio da igualdade de acesso à saúde. Essas e outras notícias você confere no portal agu.gov.br e também nas nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto